Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal, como é que vocês estão? Mais um vídeo de recebidos, só que dessa vez com uma loja diferente do habitual que eu trago aqui, né? Não é a Shein, é a Cider, tá? Mais uma loja aí com opções plus size pra vocês. É a primeira vez que eu tô fazendo parceria com eles e tô muito feliz porque só tenho coisas boas pra contar. Tô muito feliz em indicar aqui no canal, então se você gosta de conhecer mais lojas, né? Saber as novidades aí do cenário atual, porque assim, gente, é um pouquinho escasso, a gente sabe, mas eu sinto que está melhorando cada vez mais, sabe? Tem apenas mais opções pra nós gordinhas, então eu fico muito feliz de gravar, trazer coisas diferentes aqui. E essa loja tem também, assim, um estilo mais diferentão, bem moderno, sabe? Então quem gosta dessas coisas assim mais, né, diferentes e tal, sai um pouco da zona de conforto, né? A Cider é uma boa opção. Então enfim, espero que vocês gostem, só tem peça linda e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas pra aumentar a família, tá? E me segue nas redes sociais que eu vou deixar todas aqui. Aqui por lá eu também posto, né, os lookings, vocês já sabem disso, sempre falo aqui. Mas nas minhas redes sociais como Instagram e TikTok eu sempre posto mais opções do que aqui, né, no YouTube, usando os lookings, tá? Então é isso, chega de falar que eu falo demais, bora pro vídeo. Vou começar com uma das minhas favoritas, que é um vestido todo de lantejula. Vou ficar aqui, ó, no cantinho e aqui como sempre deixo um take que eu fiz na vertical usando a peça, tá? E aqui eu vou mostrando pra vocês, gente, olha, não, olha o poder disso aqui, né? Cara, é um vestido assim, bem pesado por sinal, bem grossinho, olha, todo de lantejula, todo brilhante. Assim, pra aquele evento, entendeu? Pra aquela ocasião especial. Ele é incrível, gente, incrível. Tem um baita forro, assim, grossinho, sabe? Até que esquenta um pouquinho, como aqui tá em inverno, né? Tipo, dá super pra usar ele agora. Não precisa esperar o verão. E todo de lantejula, né, como vocês podem ver, todo brilhante. E manga longa. E o comprimento dele é curtinho. Então, é um dos meus favoritos. Eu tava, assim, bem ansiosa por ele, porque eu já tava na expectativa. E ele cumpriu, sabe? Ele é justo, mas não é aquele justo colado. Tipo, fica bem, serve bem, sabe? Não fica marcando na parte da barriga. Então, perfeito, gente. Ai, comprem. Só comprem pra você, minha amiga, que tá procurando um vestido babado. E, né, do seu tamanho, que eu sei que é difícil, né, a gente encontrar. Vai lá na Cider. Eu vou deixar aqui o link da loja, tá? E o tamanho de cada peça. Na verdade, tudo eu pedi 2XL. Tudo, 2XL, tá bom? Já deixo aqui pra vocês saberem. Tudo 2XL. Próxima peça, gente, é esse vestido aqui vermelho. Ele tem vários babados. Ele é todo rodadinho. Gente, ele é uma graça. Simplesmente uma graça. Olha, tem bojo. Tá? Então, se você não quiser usar sutiã, tem bojo. Eu sempre uso sutiã. Mesmo quando tem bojo. Eu não me sinto confortável, sabe? Então, por isso eu também não posso dizer pra vocês se ele dá uma sustentação ou não. Mas tem um bojo, assim, muito bom. Que eu acho que vai dar sim, sabe? Ele tem zíper atrás. Ele é de zíper. Tem uns botõezinhos aqui na frente, ó. De enfeite mesmo. E o charme dele tá na barra, ó. Que ele é todo rodadinho. Todo de babado. E na manga ele alcinha. Aquelas alcinhas que amarram. Assim, super romântico. Super vibes também. Primavera, verão. Enfim, gente. Ele é muito, muito lindo. Deixa feminino, sabe? Perfeito. Tô apaixonada por ele. E esse tom de vermelho, assim, também dá um, né? Tipo, a mulher de vermelho, ela é outra, né? Então, assim, perfeito. Perdi também essa saia e outra peça de lantejoula. Gente, é o meu momento, entendeu? Chegou o momento de brilhar. Chegou o momento de brilhar. E eu pedi essa saia aqui, que ela é de lantejoulas coloridas. Olhem, gente. Olhem a riqueza disso aqui. Aff, perfeita. E ela tem o mesmo forro do vestido, do primeiro vestido que eu mostrei. Um forro muito bom, sabe? Quentinho. O comprimento dela é, tipo, curto, né? Digamos assim, mas não é aquele curto desconfortável. Dá pra usar. E, ai, gente, ela é muito linda. É aquela peça que, tipo, só ela brilha, sabe? O destaque é ela. Coloca com uma camisetinha básica e vai. Porque, af, muito perfeita. Eu tô apaixonada. Super carnaval. Vai buscar carnaval. Aí, junto com a saia, eu usei esse top, que é deles também. Ele é um top de renda. A renda tem florzinhos. Ó. Frosinhas. Manga longa. Tem esse detalhe aqui na manga. E, gente, ele é de amarrar atrás. Confesso que eu não sou muito fã porque fica mostrando sutiã. E eu não gosto de usar roupa sem sutiã. Então, tipo, só vai dar certo pra quem realmente usa sem sutiã, sabe? Que aí fica legal. Mas, pra mim, que usa, não ficou muito. Então, enfim. É. Não é que eu desgoste. É só questão mesmo dessa parte do sutiã. Mas ele é muito bonito. Sabe? Muito bonito. E é isso. É de amarrar. É bem bacana. Né? Tem as costas nuas. Então, tipo, é bonito. Tá? E eu coloquei com a saia e ficou lindo. Mas, por causa do sutiã, não sei se eu vou usar muito. Só se for com uma blusinha preta por baixo. Que aí, ok. Próxima peça que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse vestido aqui. Que ele foi o único, assim, que eu não gostei tanto, tanto. É bonito, é legal, mas não gostei muito. Porque, assim, ele é bem curto. O corte dele é aquele que, tipo, é grande assim e na lateral é curtinho. Ó, sabe aquele corte? Tipo em V. Nem sei falar de costura de corte, né? Mas, enfim. É, vocês podem ver aqui. E atrás, por causa da bunda, fica muito curto. Tinha que ser maior. E é do mesmo tamanho, então, em curta, né? E fica curto atrás. E na frente fica ótimo, mas atrás, né? Enfim. Então, é uma coisa, assim, que não me agradou. Além de que ele é um pouco transparente, assim, nas laterais, ó. É um tecido fino, não tem forro. Entendeu? É só o tecido fino mesmo. E não tem forro. Por quê? Porque ele é um body, ó. Prende aqui, entendeu? Esse é o único forro que ele tem. A parte do body. Então, nas laterais vai ficar, né? Transparentezinho. Eu usei aqui com uma meia calça. E, tipo, super deu, sabe? Mesmo estando um pouquinho curto atrás, super deu. Tipo, eu usaria na rua com meia calça. Sem meia calça, não. Fica bem curto. Então, foi uma coisa assim que eu não gostei muito, sabe? Mas ele também tem bojo aqui na parte do peito. Um bojo bem estruturado, até grossinho, sabe? Bem feito. E a alça dele é regulável, né? E tem o zíper atrás pra fechar. Então, assim, é bonito e tals, mas não sei se eu usaria sem meia calça. Por causa dessa questão de ser muito curto atrás, né? A parte de trás sempre tem que ser um pouquinho maior, porque a gente que tem bumba, né? Não dá muito certo. Agora, essa peça aqui que eu vou mostrar pra vocês, gente, é muito fofo. Olha esse vestido coisa mais linda, branco, de cerejinhas. Olha que bonitinho. Branco de cerejinhas. Ele é o estilo de vestido que eu gosto, que é mais rodadinho, assim, na parte de baixo, né? O que não marca a parte da barriga. E a manga é bufante, estilo princesa. É estilo bem romântico, né? Eu gosto de vestidos, assim, românticozinhos. Ele é branco com cerejinhas. Ai, gente, é muito lindo. Olha como ficou com tênis. Coisa mais linda. Eu amei. E com certeza, assim, é o meu segundo favorito. Eu gostei de tudo, na verdade. O que eu menos gostei foi mesmo o vestido de rosas que eu mostrei pra vocês agora. Acredindo isso, só tenho coisas boas pra falar dessa loja, porque... Aff. Perfeito. E a última peça também é um dos meus favoritos. Eu sempre falo isso, né? Mas é porque eu realmente gostei de tudo, gente. Só peça incrível. E aqui temos um macaquinho. Outro macaquinho brilhante. Dessa vez, não de lantejoulas, mas de glitter mesmo. Gente, ele é muito lindo. Coloquei com coturno. Ficou show. Show, literalmente. Porque super me vejo num show com ele, sabe? Então, ai, incrível. Acho que ia ficar lindo também com uma meia rastão, sabe? Enfim. Super lindo. Ele é bem soltinho. Sabe? Bem soltinho. Não marca nada. Tem um decotezinho, mas tipo... Super ok. É lindo, gente. É lindo. Dá pra usar na balada. Dá pra usar, tipo, eventos à noite. Até por um evento mais social. Só você colocar um saltinho. Sabe? Também dá super jeito. Então... Ai, lindo. E foi isso, gente. Essas foram as minhas escolhas da Cider. Que, cara, eu não conhecia eles. Eles têm 2 milhões de seguidores no Instagram. E eu não conhecia. Ainda bem que eles entraram em contato comigo e eu pude conhecer. Porque, assim, eu amei. Minha primeira impressão sobre as peças é, assim, super positiva. Tem muita qualidade as peças. E são bonitas, são bem feitas. Enfim, são modernas. Amei, gente. Vocês vão gostar bastante da seleção plus size deles. E super indico. A loja entrega no mundo todo, tá? Então, você que tá no Brasil, aqui em Portugal. Enfim, só comprar que entrega. E eu vou deixar aqui na descrição um link de desconto pra vocês, tá? Que dá 15% de desconto. Então, compra através desse link pra garantir o desconto. E arrasa, amiga. E tem cada coisa linda nessa loja. Além de ter até o 4XL, né? De tamanho. Então, assim, show. Vocês compram em dólar, tá? Então, tem que ser com cartão de crédito internacional, ok? Mas, assim, super seguro. Hoje em dia, né? Nem a gente precisa ter medo de ficar comprando as coisas, né? Em dólar internacional. Porque hoje é tudo muito seguro. Então, é isso, tá? É o que eu tenho pra falar pra vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Ou lá no Instagram, me segue nas redes sociais, que por lá eu também vou soltando mais dicas, ou falando nos stories, enfim. É isso, tá? Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!